Assista o jogo do seu time, sem travamentos, em Full HD. Todos os canais liberados. E mais, centenas de filmes disponíveis pra vocês. Acesse agora mesmo o nosso site, tvvianet.net, e solicite um teste grátis. Canal Solvitória, o maior canal do Vitória no YouTube. Vamos lá, estamos de volta com o programa Os Anos a Bola. Olha só, a gente vai falar do Vitória agora, que encara o time do Guarani na próxima segunda-feira. No dia do aniversário do Esporte Cobre Vitória, 120 anos, vai completar o rubro-negro baiano. Mas antes, a gente tem o Felipe Garcia falando sobre essa partida. Fala aí, Felipe. Nosso próximo adversário vem numa fase que a gente estava passando, que não sabia o que era a vitória dentro da competição ainda. A gente sabe bem como é que é. A gente sabe bem talvez como é que está sendo a semana deles. Uma mobilização talvez pra esse jogo, né? E então a gente está se preparando da melhor maneira possível pra chegar na segunda-feira e estar preparado pras adversidades que esse jogo vai nos exigir. Tem um alívio, né? A gente fazia alguns jogos que não vencia, né? E a gente estava precisando dessa vitória pra nos trazer uma semana de confiança, uma semana de trabalho. Não que as outras não tenham sido boas. Foram semanas boas por causa que o grupo é bom, a confiança do treinador, do presidente sempre teve. Então, essa semana talvez tenha um ânimo melhor, um alívio por causa da vitória. Mas sabedor que segunda-feira a gente vai ter um outro jogo duro pela frente. Como eu disse, contra uma equipe que está nas condições que a gente se encontrava semana passada. Entendeu? Então, sabedor que a gente vai ter uma grande dificuldade na segunda-feira. Vamos lá. Já vou passar a loga-bola aqui pro Paulo Mussi. Paulo, você hoje é o treinador de goleiros do Sub-20, mas está lá dentro, está convivendo. Como é que está o ambiente do Vitória hoje, depois da chegada do Paulo Carneiro, o entre-sai de jogadores tem sido intenso. Como é que está o ambiente agora? O ambiente, o Paulo está tentando deixar tudo tranquilo. Eu acho que está havendo mudanças. Tem muitos garotos da base agora subindo. O Vitória está passando por um processo de reformulação de alguns jogadores. Mas a gente sabe que o presidente vai fazer com que o Vitória volte a ser forte de novo. Vitória e Guarani, segunda-feira. O que está para esperar desse jogo? Esperar que o Vitória faça um bom jogo, aproveitar o momento do Guarani. Já oito partidas sem vencer. Aniversário do Vitória. Tem que aproveitar, né? O Paulo, a gente percebe que o trabalho que ele está fazendo, o torcedor também vai ter que ter paciência, porque a gente sabe que ele não tem uma varinha de condão para dizer assim, toquei aqui, já deu tudo certo. Mas o trabalho que vem fazendo é um trabalho consistente, eu acredito muito. Só pelo fato de agora já deixar os jogadores e toda a direção... É em dia, né? Todo mundo com salário disso, é bom, é motivador. Que é uma obrigação, isso não é nenhum favor. Então eu acredito que o Vitória pode trazer um resultado muito positivo, pode se dar bem lá. Ronaldo, não sei se você concorda comigo, mas acho que essa é a hora de buscar motivação em tudo que é canto. O ambiente não estava legal, mudança de direção, mas agora é se apegar nos mínimos detalhes. É aniversário do Vitória, o Guarani tem oito partidas sem vencer, os salários estão em dia. Vamos nessa. Gente, eu ouço, eu acompanho muito futebol, e ouço o pessoal falando que o Vitória está fazendo muita aposta, jogadores desconhecidos. Poxa, eu sou totalmente contra isso. As grandes equipes que conquistaram grandes tipos... Também fazem aposta, né? Eram jogadores que ninguém conhecia. Eu sinto sempre um time do Bahia, de 88... O de 93 também do Vitória. Ninguém conhecia Alencar, Marito, Mirim, mas foram campeões brasileiros. Então, essa história... O Paulo é um cara que tem conhecimento, ele vive o futebol, respira o futebol. E o futebol passa muito por pesquisa e informação. Então, não adianta você hoje pegar um garoto e botar para jogar se ele não tiver qualidade. Ele vem para o Vitória porque tem qualidade. Agora, a performance dele é que vai ser discutida de acordo com o que ele vai achar, dependendo do estado psicológico dele. Eu acho que o Vitória tem tudo para apostar nesses atletas desconhecidos e buscar resultados. E eu acho que o Vitória traz uma vitória lá do jogo do Guarani. e o Vitória tem tudo para ir. Terga. 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 E para o meu amor